Alô senhor, simplesmente romântico Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Alô senhor, simplesmente romântico E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Alô senhor, simplesmente romântico Anunciei um imóvel pela metade do preço Comissão de 40% pra ver se eu vendo de dinheiro Se o sem teto pedisse, nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos Vê, disse essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vê, disse essa casa, com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto No nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Alô senhor, simplesmente romântico Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos Vê, disse essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vê, disse essa casa, com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto No nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto No nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O que é e o que já foi? Vou decidir agora, hum, vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? A Sem te tirar do colchão? A Quem é que tira o seu mel? A Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? A Te traz do céu pro colchão? A Quem é que tira o seu mel? A Te deixa molinha no chão? Oh Acabou sua dúvida Alô senhor, simplesmente romântico Franquito Produções Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, hum, vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? A Sem te tirar do colchão? A Quem é que tira o seu mel? A Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? A Te traz do céu pro colchão? A Quem é que tira o seu mel? A Te deixa molinha no chão? Oh Quem te leva ao céu? A Sem te tirar do colchão? A Quem é que tira o seu mel? A Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? A Te traz do céu pro colchão? A Quem é que tira o seu mel? A Te deixa molinha no chão? Oh Acabou sua dúvida Darararararara Dararararara Alô Alô Ei Dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ação, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Falou senhoras, uma mente romântica Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falou senhoras, uma mente romântica Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Já é a quinta vez Que você diga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Antiga Simplesmente romântica Já é a quinta vez Que você diga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Alain senhor Simplesmente romântico Solteiro não trai Mas que lixou Eu demorei pra perceber Que tudo era uma farsa Entreguei Meu coração pra um amor Que era o mesmo que nada Te tratei com jeitinho Te dei o meu carinho E você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor E vai embora Brincou de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou A trama acabou A trama acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Pega Pegue seu amor Pegue seu amor E vai embora Brincou de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Alô senhor Simplesmente romântico Olha só nós dois Outra vez terminado Ela tá decidida Tá desiludida Ela quer dar trabalho Diz que o coração dela Agora tá congelado Pra voltar ao normal Tem que passar uns dias De molho no alto Deixa o copo secar Deixa o copo secar Deixa o rosto molhar A cabeça girar Que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante Que nunca tem fim Roda, roda, roda e para em mim Então coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Você tá me perdendo Coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Entomada aqui em casa Alô senhor Simplesmente romântico Olha só nós dois Outra vez terminado Ela tá decidida Tá desiludida Ela quer dar trabalho Diz que o coração dela Agora tá congelado Pra voltar ao normal Tem que passar uns dias De molho no alto Deixa o copo secar Deixa o rosto molhar A cabeça girar Que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante Que nunca tem fim Roda, roda, roda e para em mim Então coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Você tá me perdendo Coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Entomada aqui em casa Então coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Você tá me perdendo Coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Entomada aqui em casa Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama Ai, os planos Já imaginei a gente Num lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Eu já perdi muitos amigos Por causa de você Eu já perdi Foi muitas noites de farra Abri mão da minha melhor fase Pra ficar voltado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você Tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo Eu perdi tudo Mas ninguém encontrou Ai 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 Alô senhor Sinto felizmente romântico Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você Tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo Eu perdi tudo Mas nem dobro Ai 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 E aí 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 E aí